Eu estou com essa dificuldade. Fábio, Fábio. É o Fábio, 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 Fábio. Mas eu tenho uma sugestão, passar para o presidente Guerra, para o doutor Kalef, que é o vice de futebol, e para o doutor Brum, que é o diretor de futebol, esse trio que está dando show aí. Eu vou dar uma sugestão. Não precisa ir no Porto, não precisa ir a Portugal. Nós temos a 500 quilômetros de Porto Alegre um lateral direito que chega no Grêmio, veste a camisa, a farda e joga frouxo, que chama-se G.D. Ilson, que foi o melhor lateral direito do Campeonato Gaúcho de 2022. Não percam tempo antes que o G.D. Ilson vá para outro clube. E há um tempo atrás se fala. Doutor Guerra, presidente Guerra, vice de futebol Kalef, diretor de futebol Antônio Brum. G.D. Ilson, no Ipiranga de Enestim, esse jogador é gremista. Esse jogador é apaixonado pelo Grêmio. Esse jogador sonha em jogar no Grêmio. Esse jogador tem bola no corpo. Porque não adianta ser gremio. Eu também sou gremista. Eu também sonho em jogar no Grêmio, mas eu não tenho bola no corpo. Ele tem bola no corpo. G.D. Ilson farda e joga. Farda e joga. Três vezes. Farda e joga. Então não percam tempo indo à Europa gastando dinheiro à toa. G.D. Ilson está no Ipiranga. É a minha sugestão, passarinho e albano. Tô contigo, Farido. Tô contigo. O G.D. Ilson é um cara que a gente já observa desde o início de 2022. Fez um excelente campeonato gaúcho. E aí ele foi para o Criciúma e retornou. Porque tem uma... Isso é até uma coisa que é bom explicar. E tem muita gente que diz não, porque ele foi mal no Criciúma e foi dispensado. O G.D. Ilson não foi dispensado do Criciúma. O G.D. Ilson acabou lá o período de empréstimo do Ipiranga e ele retornou para o Ipiranga. Então não tem nada dele... E outra, vou dizer mais. Lá no Criciúma... Vocês lembram quanto é que deu o Criciúma e Grêmio na Série B, né? De 2022. Eu estava lá 2x0. É. Então não dá para errar pela segunda vez. O Grêmio já errou. Estava lá eu e o Papau. Levamos três horas para entrar no estádio. É, é, é. Foram com o cabo aqui, Farid.